O ex-jogador de futebol que foi casado com a atriz e apresentadora Karina Bach afirma que a Karina Bach não deixa ele ver o filho. A briga está na justiça. Que história é essa? Eles estão em pé de guerra. Karina Bach de um lado, a Mauri Nunes do outro. Na semana dos pais, hein? Na semana do dia dos pais, gente. Olha, a Mauri Nunes publicou um vídeo nas redes sociais para dar parabéns para o filho do casal Henrico, que completa cinco anos hoje. Hoje é aniversário do Henrique, viu? Pois é. O ex-jogador disse que não tem tido contato com a criança. O Henrico é filho biológico apenas de Karina Bach. Ela fez um processo de fertilização in vitro. Mas a Mauri assumiu o papel de pai desde os primeiros dias do menino e registrou o garoto como filho em 2019. O casal anunciou a separação em maio desse ano, após quatro anos de união. A Karina postou um comentário nas redes sociais nesse vídeo que ele publicou que a gente vai ver daqui a pouquinho, viu? Ela escreveu que as palavras dele eram bonitas, mas que não é à toa que a justiça diz o contrário. Ela também desejou que ele seja mais verdadeiro com a próxima família. Vamos ver o vídeo da Mauri Nunes. Hoje é dia 8 do 8 de 2022, um dia muito especial para mim, principalmente nesses últimos cinco anos, porque foi o dia que eu comemorei, que eu comemoro o aniversário do meu filho. Eu conheci ele com 20 dias, comemorei junto com ele os mês-versários dele até ele completar um aninho e, consequentemente, os últimos quatro anos, os quatro aniversários, a gente também comemorou junto. Hoje eu não posso estar com você, não estou com você, porém, gostaria de te mandar essa mensagem, porque eu espero que, se não for hoje, quem sabe daqui a alguns meses, quem sabe daqui a alguns anos, você possa ver essa mensagem e saber que tem um pai que te ama, que nunca te abandonou, que nunca vai te abandonar e que deseja muito o seu bem. Queria desejar para você hoje, principalmente hoje, mas você sabe que todos os dias você tem um dia maravilhoso, que você aproveite o seu dia, aproveite o seu aniversário, tenho certeza que vai ser muito legal e que Deus continue iluminando e guiando o seu caminho. E que você saiba também que o meu amor por você é incondicional, não depende de nada e nem de ninguém. Eu vou sempre te amar e vou sempre estar aqui para você. A gente vê que ele está bastante emocionado, a voz embargada, tentando deixar essa mensagem aí para o filho. É de hoje esse vídeo, né? De hoje, ele publicou hoje. E a Karina, depois desse vídeo, gravou outro também. Também falou. Vamos ver. Vamos ver. Tudo tem um porquê de ser e nem tudo que vocês ouvem nas redes sociais são palavras pregadas com zelo. Processos judiciais ocorreram, isso já está decidido e tem um porquê de ser. Eu não estou aqui para abrir a público tudo o que aconteceu, nem quero. Pois é, essa polêmica está rendendo bastante, viu? É, é polêmica, é aniversário da criança e o mais prejudicado é o menino. Exatamente. Não é verdade? E está aí querendo esse carinho, né? Exatamente, cara. E agora não pode ter. Expor isso ainda é complicado. Eu acho que de ambas as partes tinha que chegar a um acordo lá e resolver. E resolver essa situação, né? Porque não dá para ficar dessa forma, tá entendendo? A criança tem o direito de estar com o pai, tem o direito de estar com a mãe, e que eles possam se resolver para preservar o filho.